Aqui as correntes, que também são muito importantes quando a gente vai trabalhar com pedras. Então, aqui eu trouxe vários banhos diferentes. Aqui eu tenho o prata, mas também podia ser o banho níquel ou ródio, prata velha, dourado e ouro velho. O que é importante quando a gente vai começar a produzir? É definir se vou fazer uma coleção com dourado e prateado, ou de repente ouro velho, prata velha, e daí definir os materiais que vão ser usados. Eu sugiro sempre começar com uma correntinha mais básica, não investir em nada muito diferente pra começar sempre o mais básico, que daí você não erra e não sobra material.